Dois dias depois do incêndio que destruiu parte desta casa, aqui tá assim, sem ninguém. Por causa do fogo, uma criança de 8 anos inalou fumaça e queimou as vias nasais. Essa menina, gente, está entubada no Hospital Infantil de Vitória. A madrasta, que é a dona da casa onde tudo isso aconteceu, disse que ela teve uma melhora. Mas a condição dela ainda é considerada delicada. Graças a Deus, já estão saindo fora de risco, né? Estava mais preocupada com as duas linhas. Além da enteada, a neta da dona da casa, que tem apenas 4 anos, que inclusive é filha da mulher que provocou o incêndio, precisou ir para o hospital. Ela teve alta nesta segunda-feira. Aí você me pergunta como tudo isso aconteceu. Testemunhas contaram pra gente que uma jovem de 26 anos, grávida de 6 meses, chegou aqui bêbada. E criou uma confusão danada com a mãe e com o filho, de apenas 8 anos de idade. Esse vizinho conhece todo mundo da família e viu tudo. Estava passando aqui na rua, que eu ia ali na pracinha de Caliacica, ali que está enfeitado, né? Aí eu vi uma discussão ali dentro da casa. Aí ela estava discutindo com a mãe dela, uma gritaria. Aí eu achei que ia ser só uma discussão, que ela sempre arrumava briga com a mãe dela. Aí só foi o tempo de eu ir lá na pracinha de Caliacica e voltar e já vi a casa já em chamas. As polícias, os bombeiros aqui apagando e ela toda dentro do SAMU já temos atendimento. As crianças também têm os atendimentos. Aí aconteceu isso. Quando eu cheguei, já vi o estrago na casa da mãe dela, uma mulher batalhadeira, trabalhadora, que sempre cuidou dos filhos sozinha. Aí pra acontecer isso aí, pra filha beber, chegar bêbada e causar esse pânico total aí, estragou tudo, perdeu tudo. O incêndio aconteceu neste fim de semana, no bairro Alice Coutinho, em Cariacica. A dona da casa e mãe da mulher que colocou fogo conversou com a gente. É claro, muito emocionada. Ela pegou. Agora você vai ver. Você acha que tem alguma coisa? Não tem nada não. E trocou cadeado e pegou fogo. Só vi o fogo, saí correndo. Só vi o fogo, só gritava, só gritava. Filho, socorro, todo mundo. Nós não vamos identificar as pessoas entrevistadas nesta reportagem para preservar a identidade das crianças. A mulher que você acabou de ouvir nos contou que na hora do incêndio, a filha se trancou no banheiro com as duas meninas que precisaram ir para o hospital. Foram os vizinhos que ajudaram a socorrer as vítimas. Não tem sentimento de mãe não. Acabou o meu sentimento de mãe. Por ela acabou. Eu não quero ver ela. Ela destruiu minha vida. Eu sempre ajudei ela. Sempre, sempre. Acabou, acabou. A cozinha foi o único cômodo da casa que não ficou totalmente destruído pelas chamas. Nos quartos e na sala não sobrou nada. O fogo foi controlado pelos bombeiros com a ajuda dos vizinhos. A Polícia Civil mandou uma nota para a gente dizendo que a jovem de 26 anos foi levada para a Delegacia Regional de Cariacica e autuada em flagrante duas vezes por tentativa de homicídio contra pessoas menores de 14 anos. Ela foi levada ao centro de triagem de Viana. A força de quem perdeu tudo agora vem da fé. Se eu puder me ajudar, eu tenho que estar dando uma força. Quem ajuda sempre é bem-vinda. E aí E aí E aí Tchau.